NUVEM 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 SENHOR 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 ADVOGADO 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 TEMPERATURA 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 PERDERCE 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 PESADO 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 Sensato 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 Relatório 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 Desolado 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 Túmulo 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 Núvel Nuvem Senhores Senhores Advogado Advogado Temperatura Temperatura Perder-se Perder-se Pesado Pesado Sensato 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 Relatório Relatório Desolado Desolado Túmulo Túmulo Perfeito 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 Opinião 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 Operador 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 Lida 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 Isaitu 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 Mer 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 Fertil 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 Monstro 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 Abaixo 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 Golfe 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 Emperador, emperador, líder, líder, efeito, 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 mar, mar. Fertil, fertil, monstro, monstro, abaixo, abaixo, golfe, Golfe, troca, 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 Aria, 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Presente 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 Distância 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 Capitão 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 Organização 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 Mundo 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 PINISTA 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 Evita 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 Troca Troca Área Área Colega de classe Colega de classe Presente Presente Distância Distância Capitão Capitão Organização Organização Mundo Mundo Pinista Pinista Evita Evita Reciclar 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 Cumprimentar 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 Comunicação 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 Sujo 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 Sabedoria 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 Gordura 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 Estrangeiro 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 Lixo 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 Serias 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 Truque 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 Reciclar Reciclar Cumprimentar Cumprimentar Comunicação Comunicação Sujo Sujo Sabedoria Sabedoria Gordura Estrangeiro 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 Lixo Lixo Serias 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 Truque Truque Linha 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 Amavo 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 Feio 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 Cerebro 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 Cinzento 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 Caridade 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 Cobertura 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 Personalizadas 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 Problema 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 Cinza 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 Linha Linha Amado 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 Feio Feio Cérebro Cérebro Cinzento Cinzento Caridade Caridade Cobertura Cobertura Personalizadas 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 Problema 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 Cinza 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 Dinheiro 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 Biblioteca 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 Padaria 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 Escritório 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 Nacional 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 Maravilha 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 Retorna 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 Desajo 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 Exterior 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 Século 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 Biblioteca Biblioteca Padaria Padaria Escritório Escritório Nacional destination Nacional Maravilha 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 Desajo Desejo Desajo 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 Dexo Exterior Exterior Século Século Tratar 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 Verdadeiramente 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 Tribunal 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 Respirar 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 Machucar 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 Ferramenta 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 Tornar-se 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 Empurrar 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 Molhado 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 Sobre 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 Tratar Tratar Verdadeiramente 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 Tribunal Tribunal Respirar 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 Machucar Machucar Ferramenta Ferramenta Tornar Tornar-se 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 Empurrar 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 Molhado Molhado Sobre Sobre Tufon 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 Toque 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 Compromisso 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 Braço 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 Nervoso 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 Cimeira 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 Cisne 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 Orar 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 Mente 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 Teatro 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 Tufon 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 juntas Nerva Cisne les Nervoso Nervoso Cimeira Cimeira Cisne Cisne Orar Orar Mente Mente Teatro Teatro Exceto 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 Chuva 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 Cansado 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 Trem 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 Sempre Porcento. 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 Entre. 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 Estragar. 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 Geral. 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 Permitir. 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 Exceto. Exceto. Chuva Chuva Cansado Cansado Trem Trem Sempre Porcento Porcento Entre Entre Estragar Estragar Geral Geral Permitir Permitir Metade 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 Clássico 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 Fonte Fonte Instrutor 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 Operação 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 Culpa 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 Jato 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 Emprestar Emprestar Metade Metade Clássico Clássico Fonte Instrutor Instrutor Operação Operação Culpa Culpa Experimentar Experimentar Jato Jato Já Já Emprestar Emprestar Curso 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 Assar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Pote 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 Músico 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 Espanho 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 Cortátil 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 Decidir 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 Mentira 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 Curso Curso Assar Assar Em vez Em vez Pote Pote Músico Músico Incrível Incrível Espanhol 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 Portátil Portátil Decidir Decidir Mentira Mentira Destruir-se 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 Partem 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 É medida É medida É medida É medida Impressionante 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Tráfego 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 Menos 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 Borda 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 Bonito 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 Vento 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 Destruir-se Destruir-se Partem Partem A medida A medida Impressionante Impressionante Período de férias Período de férias Tráfego Tráfego Menos Menos Borda Borda Bonito Bonito Vento Vento Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Piena 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 Barco 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Em direção A Em direção A Em direção A Apreciar 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 Piloto 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 Bateria 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 Diamante 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 Descobrir 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 Em vez de Em vez de Piena Piena Barco 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Em direção A Em direção A Apreciar Apreciar Descobrir Piloto 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 Bateria Bateria Diamante Diamante Descobrir 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 Esforço 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 Asa 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 Recusar 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 Enquanto 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 Cavalo 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 Inteligente 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 Inc – inteligente Intelligente Conscious Power Alme Asa Maeve Códiy Alma. Alma. Imenso. 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 Revista. 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 Castanho. 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 Esforço. Esforço. Asa. Asa. Recusar. Recusar. Enquanto. Enquanto. Cavalo. Cavalo. Inteligente. Inteligente. Alma. Alma. Imenso. Imenso. Revista. Revista. Castanho. 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 Futuro. 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 Abaixar. Abaixar 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 Tambor 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 Custo 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 Especial 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 Ciclo 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 Certamente 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 Ciclo 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 Brilhante Contagem 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 Crescimento 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 Futuro Futuro Abaixar Abaixar Tambor Tambor Custo 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 Especial Especial Ciclo Ciclo Certamente Certamente Brilhante Brilhante Contagem Contagem Crescimento Crescimento Milhão 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 Antirrar 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 Multidão 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 Perceber Perceber Rombar 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 Resultado 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 Título 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 Chocar 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 Diferença 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 Apertar 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 Milhão 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 Enterrar Enterrar Multidão Multidão Perceber 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 Rombar 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 Resultado Resultado Título Título Chocar Chocar Diferença Diferença Apertar Apertar Máquina 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Independência 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 Rota 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 Formato 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 Banheiro 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 Sistema 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 Sincer 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Excelente 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 Máquina Máquina Ao longo Ao longo Independência Independência Rota Rota Formato Formato Banheiro Banheiro Sistema Sistema Sincer 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Excelente Excelente Solitário 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 Avião 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 Juiz 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 Sniante Sincer Sniante Sniente Tipo 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 Deus 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 Envergonhavam 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 Picante 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 Chateado 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 Solitário Solitário Avião Avião Juiz 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 Atual Atual Sineante Sineante Tipo Tipo Deus 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 Envergonhavam 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 Picante 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 Chateado 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 Grama 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 Longe 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 Vieta 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Emloop Rocha 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 Queimar 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 Valioso 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 Verifica 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 Suponha 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 Bandeira 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 Grama Longe Longe Dieta Dieta No exterior No exterior Rocha Rocha Queimar Queimar Valioso Valioso Verifica Verifica Suponha Suponha Bandeira Bandeira Frase 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 Honesto 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 Explicar 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 Pipoca 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 Cego 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 Coração 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 Proprietário 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 Guerra 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 Causa 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 Caus 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 Frase, 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 honesto, honesto, explicar, explicar, pipoca, pipoca, cego, 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 coração, coração, proprietário, proprietário, guerra, causa, causa, chão, chão, subir, 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 perdoar, 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 perdoar Perdoar Aeroporto 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 Norte 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 Uivo 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 Charlatão 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 Média 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Quadrinho 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 Paciente 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 Subir Subir Perdoar Perdoar Aeroporto Aeroporto Norte Norte Uivo Uivo Charlatão Charlatão Comédia Comédia Algum lugar Algum lugar Quadrinho Quadrinho Paciente Paciente Através da Através da Através da Através da Objeto 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Antigo 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 Ovelha 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 Cruz 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 Polo 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 Experiência Experiência Administração Experiência Experiência Liberdade 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 Aguarde-se 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 Através da Através da Objeto Objeto Desde a Desde a Antigo Antigo Ovelha Ovelha Cruz Cruz Polo Polo Experiência Experiência Liberdade Liberdade Aguarde Aguarde-se Membro 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 Demadeira 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 Haja 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 Assim Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Portina 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 Ainda. Biscoito. 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 Saltar. 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 Energia. 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 Pato. 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 Membro. Membro. Do Madeira. Do Madeira. Aja. Haja. Assim sendo. Assim sendo. Cortina. Cortina. Ainda. Ainda. Biscoito. Biscoito. Saltar. Saltar. Energia. Energia. Pato. Pato. Discurso. 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 fresco 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 pintura 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 dificilmente 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 tempestade 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 acreditam 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 rapidez 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 jantar treinador 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 chorar chorar discurso 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 fresco fresco pintura 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 dificilmente 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 tempestade tempestade acreditam 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 Rapidez Rapidez Chantar Chantar Treinador Treinador Chorar Chorar Previsão 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 Corremos 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 Remo Estátua 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 Todo 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 Sinto-as 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 Rezo 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 Vašu Milha 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 Kilómetro 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 Mordida 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 Visão Visão Remo Remo Estátua 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 Rezo Rezo Baixo Baixo Milha 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 Kilómetro Kilómetro Saburo Mordida Temer Condicion Mordida Pavimentar 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 Ficção 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 Continuar 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 Carteira 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 Prisão 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 Prefeito 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 Poucos 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 Regulho Adormecido 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 Acidente 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 Pavimentar Pavimentar Ficção Ficção Continuar Continuar Carteira Carteira Prisão Prisão Prefeito Prefeito Poucos Poucos Regulho Regulho Adormecido Adormecido Acidente Acidente Direção 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Inundar 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 Enganação 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 Condutor 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 Tijolo 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 Estilo 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 Floresta 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 Lento 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 Alegre 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 Direção 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 Cartão Postal Cartão Postal Inundar Inundar Enganação 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 Condutor 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 Tijolo Tijolo Estilo 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 Alegre, humano, 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 inicio, 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 inicio. Inicio, pirâmide, 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 calendário, 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 sintavo, 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 avenida, 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 preencher, 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 apesar, 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 sinto, 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 sinto. Sinto, sinto, humano, humano, inicio, 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 pirâmide, 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 calendário, calendário, sintavo, sintavo, avenida, 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 preencher, preencher, apesar, apesar, Sinto, 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 calma, 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 tesouro, 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 Convite Oceano 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 Realizar 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 Ventilador 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 Língua 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 Parece 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 Poder 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 Calma Calma Tesouro Tesouro Convite Convite Oceano Oceano Realizar Realizar Ventilador Ventilador Língua Língua Tradicional Tradicional Parece Parece Ganhar 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 Atraso 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 Escova 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 Vos 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 Pia 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 Produzir 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 Tecnologia 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 Pacífico 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 Voar 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 Importam Importam Ganhar Ganhar Atraso Atraso Escova Escova Voz Voz Pia Pia Produzir Produzir Tecnologia Tecnologia Pacífico Voar 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 Sul 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 Cintilação 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 Rápido 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 Val 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 Reunião 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 Fada 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 Desaparecer 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 Dirigir 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 Fim 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 Lápis 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 Sul 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 Cintilação 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 Rápido 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 Val 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 Reunião Reunião Fada Fada Desaparecer Desaparecer Dirigir Dirigir Fim Fim Lápis Lápis Separado 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 Completo 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 Movimento 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 Dimitri 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 Cadeia 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 Boluídos 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 Pargar 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 Conquistar Pargar Conquistar 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 Científico Corredor 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 Separado Separado Completo Completo Movimento Movimento Limite Limite Cadeia Cadeia Poluir-se Poluir-se Pagar Pagar Conquistar 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 Científico Científico Corredor 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 Vencimento 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 Ávido 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 Cultura 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 Metabol 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 Acento 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 Aumentar 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 Largo 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 Sentido 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 O O O O O O Portão 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 Vencimento Vencimento Ávido 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 Cultura Ávido Cultura Metro Achento Aumentar. Aumentar. Largo. Largo. Sentido. Sentido. O. O. Portão. Portão. Vidro. 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 Difícil. 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 Batida. Batida. Batida Batida Limora 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 Costa 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 Gelo 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 Labra-o Ladra-o 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 Propósito 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 Taxa 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 Silêncio 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 Vidro Vidro Difícil Difícil Batida Batida Limora 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 Costa 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 Gelo 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 Labra-o Ladra-o 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 Propósito 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 Taxa 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 Silêncio 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 Clima 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 Como um ouro. Como um ouro. É agradável. É agradável. É agradável. É agradável. Conto. 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 Frango. 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 Cuidado. 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 Falhou. 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 Café. 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 Estação. Estação. Aconselhar. 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 Clima. Clima Como um ouro Como um ouro Agradável Agradável Conto Conto Frango Frango Cuidado Cuidado Falhou Falhou Café Café Estação Estação Aconselhar Aconselhar Ocidental 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 Bastar 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 Deficiente 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 Construtor Construtores 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 Caro 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 Escolher 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 Fanço 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 Dentro 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 Desastre 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 Sugerir 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 Ocidental 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 Bastar 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 Deficiente 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 Construtor 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 Caro Caro Escolher 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 Faço 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 Dentro 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 Desastre 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 Sugerir 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 Sino 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 Siumsh 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 Canduru 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 Prata 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 Salve 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 Ciaran 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 Greve 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 Rapidamente 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 Honestidade 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 Mueva 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 Sino Sino Ciúmes Canguru Canguru Prata Prata Salve Salve Ciaria Ciaria Greve Greve Rapidamente Rapidamente Honestidade Honestidade Moeda Moeda Concurso 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 Oriental 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 Além de 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 Cavalheiro 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 Conduzir 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 Futebol 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 Nível 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 Tor Tor Torre Torre Coro 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 Concurso 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 Oriental Oriental Sorte 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 Além de Além de Cavalheiro 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 Conduzir 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 Futebol Futebol Nível 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 Torre 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 Coro 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 Nem 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 Terra 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 Fundição 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 Pressione 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 Guia 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 De repente De repente De repente De repente eyeliner Guia Gia Guia 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 LIXO GOLPE 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 FANTASMA 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 NEM NEM TERRA TERRA FUNDIÇÃO FUNDIÇÃO PRESSIONE PRESSIONE GUIA GUIA DE REPENTE DE REPENTE COLHEITA COLHEITA LIXO LIXO GOLPE 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 FANTASMA 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 TRIMESTRE Trimestre Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Local na Rede Internet Amigo por Correspondência Amigo por Correspondência Amigo por Correspondência Amigo por Correspondência Amizade 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 Mistério 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 Estudiam 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 Tremor de terra Espero Parede 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 Trimestre Trimestre Arma de fogo Arma de fogo Local na rede internet Local na rede internet Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amizade 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 Mistério Mistério Estudium Estudium Tremor de terra Tremor de terra Espero Espero Pared Pared